Histórias dos anciãos em que eles eram metade onça e metade humano E eles acreditam que eles ainda estão por aí, em algum lugar Ah, tava aí no bem! Tava aí no bem, santo! Não tava, tava! Vamos aqui! Ele quer conquistar espaço e programa de humor, é isso? Não tô namoradinho não, hein, mano? Você pra mim também Vamos deixar, Abraente, vou ter que ser pros dois Valeu É Aí, boa sorte A bola bate no zagueiro, bate no outro e o Renier tirou Rafael, a Edna tá parando o jogo ali Porque... ...de coronavírus do mundo Mas em poucos meses passou a liderar o ranking global em percentual De habitantes totalmente vacinados De acordo com o projeto Nosso Mundo em Dados Ligado à Universidade de Oxford Imagens da Bélgica Passa já o seu pelo telefone, site ou aplicativo Polishop e retire na loja Polishop mais próxima A solução mais desejada chega agora, hein? Contraí outra dívida Mas espera, ele já tinha te quitado É, mas eu pequei, tudo bem, ele paga de novo Mas é como se você estivesse crucificando o Cristo outra vez Por isso que você tem que se guardar para não se endividar mais E, bom, chequeo que não me falte nada para o outro dia começar o trabalho E arranco de volta, me levanto mais ou menos seis menos quarto Para já às sete, chegar às sete menos dez Llegar ao trabalho e arrancar a jornada diária de trás E, bom, chequei a fazer os melhores negócios CNN Morning Call De segunda a sexta, nove e quinze da manhã Só na CNN CNN Morning Call Apoio Santander Investimentos Para todos os pontos de vista CNN, nosso mundo está de volta E, claro, recién lo mencionaba, alinqueamos la noticia, no? Hablamos de Ronald Koeman, de Barcelona e... Minha avó, Gracinda Uma guerreira Para mim, a minha avó, ela é um signo de força Toda vez que eu lembro da história dela, eu fico impressionada Parece que não me preocupando Em ter meus próprios filhos Para os meus filhos terem o meu nome, sabe? Eu entendo? Michael, mas você sabe a minha idade Mas eu acho que... Estão na rua Petrópolis Se dando informação, a gente tem um barrifanque, um local, a gente vai verificar Pode ter indivíduos armados? O que é o sinal? O que é o sinal? Já ouvi? Ah-ah Então, bem-vindo de volta O que gostaria de fazer no seu primeiro dia de volta? Com certeza? Eu não quero ver aquela... Ótima ideia, meu menino Vamos ver a vida Caindo em direção à terra Então ele desafivelou o cinto Os paraquedas dele abriram automaticamente E ele sobreviveu, apesar de gravemente ferido Infelizmente, o copiloto Michael... Se arrisar depois